Obrigado, garanhuns, por essa vibe maravilhosa. Pernambuco, obrigado, a bandeira mais bonita do Brasil, terra de grandes amigos nossos, grandes amigos, grandes artistas como o nosso querido Otto, Otto que participou desse trabalho em Naja, um outro cara até vem de quem eu sou muito fã, nosso querido Lenine, grande mestre. É uma honra pra gente mesmo ficar aqui fechando esse festival, e vai chegando nessa hora do show, eu me lembro sempre do nosso primeiro disco, da dificuldade que foi, a música não tocava no rádio, a gente começou a ficar desanimado, até que alguém teve ideia de fazer um remix, sabia na época, era uma coisa de remixar a música pras pistas de dança, e a gente acabou fazendo o primeiro remix do Brasil, a música começou a tocar nas canceterias, nas casas noturnas, começou a tocar devagarinho no rádio, foi subindo nas paradas, não quero transformar no nosso primeiro sucesso, e esse remix trazia bem destacado um hit de de guitarra, quero mais ou menos assim. Toca em gol! Toca em gol! Toca em gol! G1 Toca em gol! Toca em gol! Um peco, um é bom e três é demais E o peco do ovo de círculos De um outro rapaz e de um fim Eu fico com o pecado, eu esqueci Eu fico com o pecado, eu esqueci Eu fico com o pecado, eu amarei, eu fico com o pau Madrugada, na mesa do bar Beiras geladas, vem me consolar Qualquer mulher, é sempre assim Vocês são todas iguais Não se enlouquecem, não se esquecem Já vai ter em paz, eu pareci Mas eu fico com o papel, eu me esqueci Eu fico com o pecado, eu me esqueci Eu fico com o pecado, eu me esqueci Eu fico com o pecado, eu fico com o pecado E na madrugada Aqui em Garanhos Universidades Vem me consolar Eu fico com o pecado Eu fico com o pecado, eu me esqueci Eu fico com o pecado, eu me recebi Eu fico com o pecado, eu me esqueci É isso aí que eu não use!